Comunicar e se divertir. Estudo da língua, das páginas 24 até 27. Exercício 8 da página 24. Para pesquisar o endereço do blog do SapoFrog na internet, que palavras-chave poderiam ser digitadas? Escreva cada uma nos espaços a seguir. Então, eu tenho certeza que você usa Google, usa outra ferramenta de pesquisa na internet. E daí você ficou sabendo aí de um amigo, vamos inventar uma historinha assim, que tinha um sapo, que o sapo chamava Frog e que ele tinha um blog na internet. E você só sabe isso. O que você escreveria? Está perguntando quatro palavras-chave para você fazer essa busca. Vamos ver se você concorda comigo? Amiga, que tal? Blog. Só que blog ia aparecer muitos blogs, né? Porque todo mundo que tem um canal desse tipo tem blog. Vamos ver mais. Frog. Frog é mais específico. Sapo Frog. Ficou melhor ainda, né? Blog do sapo. Blog do sapo. Eu acho que são poucos os blogs que vão ser do sapo. O que você acha? Eu acho que esse último é uma opção muito boa. Exercício nove. Que movimentos costumamos realizar para navegar na internet? Anote e troque ideias com os colegas. Ó, quando eu estou navegando, primeiro que eu preciso digitar, então digitação. O meu é um notebook, então eu uso o mouse do próprio notebook, senão seria o clique do mouse, né? Tenho que clicar também, tenho que ir para frente, usar setas. E você, pensa aí, tudo que você tem que fazer de movimentos para navegar. Que tal isso aqui, ó? Clicar, arrastar ícone em tela de celular ou de computador, rolar, tudo isso, né? O que mais? Pode acrescentar. Exercício dez. Observe os ícones abaixo. Então, o ícone são esses desenhinhos que estão aparecendo aí na letra A, na letra B, na letra C, na letra D. Que informações poderiam aparecer ao clicar em cada um deles? Vamos fazer de conta que você entrou no blog do Sapo Frog, que é a nossa historinha. Daí apareceu esse sinal de interrogação. O que você acha que pode ser, se você clicar ali, vai aparecer? A primeira coisa que me veio na cabeça foi que seria um lugar que eu posso fazer perguntas. Eu imagino. Mas o que mais? O Sapo Frog, ele é meio divertido, né? Será que se clicar aí pode aparecer o que, será, hein? Que tal adivinhas? O que mais você acha que pode ser? Olha lá, ó, adivinhas, curiosidades, tira dúvidas, o que mais? O segundo, ó, aparece uma caderneta, alguma coisa assim. Se você clicar em alguma coisa assim, o que você acha que pode ter guardado aí dentro desse ícone? Ó, apareceu ou uma calculadora, ou uma caderneta. Então, eu acho que talvez algum dado, algum arquivo de download, o que mais? Olha lá, ó, dicas de leitura, boa ideia. Download de um livro, trechos de uma obra literária, porque tá meio parecido com um caderninho, né? E embaixo, esse balãozinho de fala. Eu acho que é um chat, que você dá bate-papo, entrevista, comentários em geral. E assim, é uma ferramenta, né? Mas essa tesoura significa o que será dentro de um blog? Espaço de arte, dicas para trabalhos manuais, trabalho com origami. Ô, legal esse blog, hein? Ia querer navegar nesse lugar aí. No, o número 11, ele, nós não vamos fazer, tá bom? Fica livre do número 11. Vamos continuar. Número 12. Observe os trechos do blog do Sapo Frog e responda a seguir. Então, ele escreveu assim. Mosca, mosquinha, moscão. Um dia sem mosca não é nada bom. Bão. Escreveu bão. No segundo, tô pensando em escrever um livro de poemas sobre moscas. E na terceira? Cem mil moscas e não se fala mais nisso. Esses são os trechos. Letra A. Que palavras do trecho acima apresentam termos de forma reduzida? Aumentada é crescendo, acrescentando, reduzida, retirando. Dessas palavras aí, qual que você observou que ele não escreveu todas as letras? Que ele tirou algumas. Então, ó. O não. O tô. E no azul também tem o não. E sabe o que que tem aí também? O bom. Não conheço a palavra? Não conheço o bom, mas não é reduzido, né? Ele só tá escrito errado. Letra B. Então, essas reduções correspondem a palavras da nossa língua? Então, não existe essas palavras na nossa língua. Porém, todo mundo conhece. Porque pra escrever mais rápido, né? A gente acaba colocando palavras sem ter escrita corretamente. Então, olha lá, ó. Estou é o tô e não é o N com tio. Mas a palavra correta é estou e não. Não precisa fazer também o exercício 13, tá bom? 14. Converse com os colegas e o professor porque as reduções são utilizadas no dia a dia com tanta frequência. A gente tem pressa, né? Escrever e tal. Então, faz letrinhas pra resumir e agilizar. Olha lá, ó. Para agilizar e facilitar a comunicação. A vida moderna exige muita rapidez. Número 15. Dê a sua opinião escrevendo comentários sobre o blog que leu. Para isso, use a mesma linguagem do sapo frog. Então, você vai escrever aí um comentário, uma resposta pessoal. Mas é pra você escrever o VC, o N com tio. Fazer uma coisa bem divertida, igual de um blog. Número 16. A linguagem do sapo frog poderia ser usada em quais outros textos? Ó, ali em cima você tá vendo dois frascos de vidro. Um é o Erlenmeyer e o outro é o Becker. Então, é uma revista científica. Você acha que a gente pode escrever numa revista científica? Com certeza é não, né? Escrever um N com tio, um to, ele já é reprovado. Eles nem publicam nossa reportagem. Ali também, ó, tem uma lei. Um livro de leis. Será que a gente pode escrever palavras reduzidas assim? Não, só palavras bem informais. Numa revista, uma revista em quadrinho? Talvez, se o personagem tá falando numa fala assim, né? Talvez sim. Numa enciclopédia? De jeito nenhum. E num bilhete? Ali embaixo é um bilhete. Sim, num bilhete sim. E numa mensagem de celular? Com certeza. Ixi, e num manual de instruções? Lembra que a gente já estudou? Não pode. E naquele bilhete ali na porta da geladeira? Cadê você? Também pode. Comente com os colegas sobre o uso da palavra bão no poema postado. Então, ele quis falar assim pra deixar mais íntimo, né? É o que eu imagino. Esse joguinho também é um jogo muito interessante, mas nós não vamos brincar agora. Só quando voltar, tá bom? E na página 27 é uma atividade que você vai fazer pra próxima aula do Zoom de português. Então, olha o que você tem que fazer. Então, você vai ser o blogueiro ou a blogueira. Faz com muita criatividade. Que na segunda-feira a gente vai trabalhar junto, você vai ler pra nós, tá bom? Então, o que você vai fazer? Vai fazer um texto, você que escolhe, que vai ser lido, no caso, pode ser lido para outras pessoas, porque ele tá dando a opção de você escolher. Mas não esqueça que você vai ler nas aulas pra nós, né? E o tema você pode escolher. Não se esqueça de colocar a data e assinar o texto. Então, uma resposta pessoal. Um beijo e até a próxima aula!